Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta com tudo que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Olá quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo pela TVA em sinal aberto na Grande Florianópolis ou em Blumenau ou ainda pelo streaming no YouTube da Assembleia. E o programa também é transmitido pela Rádio da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa o programa de hoje falando das votações que foram realizadas na tarde de ontem, terça-feira, aqui no plenário da Assembleia Legislativa com a aprovação de vários projetos, inclusive três deles de autoria do Executivo, do governo estadual. Um deles cria aqui em Santa Catarina o programa Vale Leite, que vai distribuir leite para crianças carentes das escolas públicas aqui do Estado, Marcelo. Isso, Deluana. O projeto que chegou ontem, foi aprovado ontem mesmo, já foi encaminhado para sanção do governador e o objetivo é distribuir pelo menos um litro de leite em um determinado período do mês para os alunos carentes das escolas de ensino fundamental mantidas pela rede pública estadual de Santa Catarina. A expectativa é de que em torno de 81 mil alunos sejam beneficiados com esse projeto, esse programa, que agora precisa ser operacionalizado. Depende primeiro da sanção do governador para depois se transformar em lei e entrar em prática. Esse é um dos projetos, um outro projeto que também foi aprovado, ele muda o enquadramento dos microprodutores rurais aqui do Estado, facilitando quem recebe mais a também ganhar mais recursos, Marcelo. Isso, desde 2017 nós temos aqui em Santa Catarina um tratamento tributário diferenciado para o chamado microprodutor primário. O que é isso? São pessoas que de forma individual ou em família exploram atividades primárias como agricultura familiar, turismo rural ou mesmo, por exemplo, extrativismo, enfim, atividades pequenas que têm um viés mais familiar, vamos dizer assim. Com essa lei aprovada ontem, com esse projeto aprovado ontem, que ainda depende de sanção, o limite para você obter esse tipo de benefício previsto nessa lei de 2017, esses benefícios, digamos assim, esse tratamento diferenciado, passou de 360 mil, a renda bruta anual, para 500 mil. Ou seja, mais pequenas propriedades, mais agricultores familiares, extrativistas, enfim, pescadores artesanais devem ser beneficiados. Tem uma série de benefícios de Luana, como por exemplo, imposto diferenciado, questão de fiscalização, vigilância sanitária, tudo para desburocratizar e facilitar a vida dessas pessoas que tocam aí pequenos empreendimentos. Projeto aprovado também, então, na tarde de ontem e um terceiro projeto de autoria do governo do estado, também aprovado na tarde de ontem, cria uma política estadual de incentivo às cooperativas de energia elétrica, são 22 dessas cooperativas aqui no estado. Sim, elas têm um papel importante que foi destacado ontem pelos deputados, porque nos primórdios elas foram responsáveis por levar a energia elétrica em muitos pontos do interior de Santa Catarina. Além disso, elas são conhecidas por terem tarifas mais baratas, se comparadas com as empresas tradicionais de distribuição de energia elétrica. O intuito dessa política é permitir que o estado possa apoiar, das mais variadas formas, inclusive com apoio financeiro, por meio de empréstimos do BRD ou do Badesc, essas cooperativas, e como eu disse, tem um papel importante aqui no levar a energia elétrica, não só para pequenos municípios do interior, mas também para a área rural. Essas três matérias agora seguem para a sanção do governador. Foram mandadas pelo governador em exercício, o deputado Mocir Sopel, sua expectativa é que ele, inclusive, faça a sanção desses projetos. Além desses três projetos de autoria do governo do estado, também foi aprovado ontem um projeto de autoria aqui do parlamento, que prevê a criação de uma pensão para pessoas com autismo do tipo grave, Marcelo. Isso, já existe uma lei estadual de 2017, Deluana, que ela garante uma pensão especial no valor de um salário mínimo nacional para pessoas com deficiência intelectual grave, severa, para pessoas com epidemiose bolhosa ou ainda com ranceníase. E esse projeto aprovado ontem aqui no plenário, ele inclui entre essas pessoas beneficiadas com essa pensão especial, as pessoas com autismo severo, grau 3, dentro de uma classificação. É um projeto que deve agora para análise do governador, para ver se vai ser sancionado ou vetado. Esse projeto, então, de autoria aqui do parlamento e também na tarde de ontem foram analisadas algumas medidas provisórias de autoria do governo do estado e os deputados aprovaram a admissibilidade, ou seja, essa medida provisória vai continuar tramitando aqui no parlamento e ela se refere ao ICMS dos combustíveis, né, Marcelo? A gente já estava falando disso ontem, um assunto que trouxe bastante impacto aqui para o estado. Sim, foi uma redução de 25% para 17% na alíquota do ICMS do álcool, da gasolina e também da energia elétrica, fruto de uma mobilização no Congresso Nacional que aprovou um projeto que reduziu essas alíquotas, impôs um teto, vamos dizer assim, para que os estados cobrassem alíquotas mais baixas sobre esses serviços. A admissão dessa medida provisória significa que ela volta para as comissões onde será elaborado o projeto para conversão em lei. As comissões agora vão fazer o projeto e devem aí futuramente mandar o projeto para aprovação aqui em plenário. Isso, a admissibilidade, então, tramitação segue dessa medida provisória e, além disso, também foi aprovada na tarde de ontem uma outra medida provisória, agora já transformando em lei e ela fala do programa Recomeça SC aqui em Santa Catarina. Esse projeto, esse programa, melhor dizendo, Recomeça SC, ele dá empréstimos com juros subsidiados pelo Badesc para pessoas jurídicas, empresários, enfim, que tiveram seus negócios afetados por desastres naturais, um vendaval, uma tempestade, uma inundação. Então, essa medida provisória, ela ampliou o rol de pessoas jurídicas que podem obter esse empréstimo, porque antes o empréstimo só poderia ser obtido em municípios com calamidade pública decretada. Agora, além desses municípios, municípios que decretaram situação de emergência, também poderão acessar os recursos com juros subsidiados do programa Recomeça SC. Reforçando, então, que todos esses projetos já estão na Agência de Notícias do Parlamento, as informações completas, basta procurar por www.alesc.sc.gov.br para entender mais detalhes de todas essas propostas que foram aprovadas aqui pelo Parlamento. E também temos as nossas redes sociais, nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente, trazendo as novidades. Olá, Rony, boa tarde. Oi, Delu, Marcelo, você que nos acompanha. O nosso assunto hoje é fake news. A gente tem um conteúdo especial lá nas redes sociais da Assembleia, no arroba Assembleia SC, que trata aí de um assunto que é sério, que está muito presente, especialmente nessa época do período eleitoral. A gente está aqui, os apresentadores o tempo todo, com os celulares na mão, checando notícias. A gente recebe também muito conteúdo. Então, nesse material das redes sociais da Lesc, a gente tem alguns tópicos aí que você pode seguir antes de compartilhar um conteúdo que parece verdadeiro, né? Porque quando se trata de fake news, notícias falsas, elas são justamente preparadas para que a gente tenha certeza ou parece ser verdade aquele conteúdo e automaticamente já a gente já quer compartilhar num grupo da família, com um amigo. E quanto mais compartilhamento, mais peso ganha essa notícia falsa, né? Então, a gente tem esse alerta aí nas redes sociais da Lesc, especialmente no nosso Instagram. Você pode acessar o post no arroba Assembleia SC e compartilhar também pelo Instagram na sua rede social para ajudar no combate aí às fake news. E o site da Assembleia Legislativa também é uma boa fonte de informação para quem quer checar, né? Um dos pontos é você tentar checar informações que, porventura, possam ser falsas. Exatamente. Muito obrigada, Rony. Então, falando sobre esse trabalho de comunicação que é realizado aqui, inclusive, aqui pelo Parlamento, onde a gente tem uma equipe de jornalistas preparando sempre as reportagens que podem ser acessadas no canal do YouTube da Assembleia Legislativa, no Assembleia SC e também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. São várias notícias, inclusive, como a de hoje, de manhã, que foi realizada aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública na área da saúde que falou sobre a vacinação aqui em Santa Catarina. Inclusive, os participantes demonstraram muita preocupação. Isso, Deluana. Essa audiência está prevista em lei a cada quatro meses. A Secretaria de Estado da Saúde tem que vir à Assembleia prestar contas de como estão as finanças, os investimentos do Estado na saúde pública. Só que a audiência de hoje acabou girando em torno de outros assuntos também, entre eles a vacinação. Foram apresentados dados preocupantes com relação à cobertura vacinal de doenças, principalmente que atingem crianças, como a paralisia infantil. Por exemplo, no caso da poliomielite, que é uma doença que praticamente estava erradicada no Brasil, se em 2016 nós tínhamos uma cobertura de 92% da população-alvo, agora ela está em menos de 70%, está em 69%. Lembrando que a cobertura vacinal geralmente tem que ser superior a 90% ou 95% para ter algum efeito. E quais seriam os motivos para essa baixa cobertura, não só da vacina contra a poliomielite, mas contra outras doenças? O principal deles é o fato de que, como a doença não é mais noticiada, como a gente não vê muitos casos, fica aquela impressão de que a doença acabou, que ela foi erradicada. Realmente, no Brasil, você praticamente não tem mais registro de casos dessas doenças, mas em outros países tem. E como as fronteiras são abertas, nada impede de que haja contaminação aqui no Brasil por doenças que aparentemente estão erradicadas aqui, mas não estão lá fora. E se não houver uma cobertura vacinal eficiente, provavelmente devemos ter novos casos aqui. Mas também tem um outro aspecto, Guiluana, que é a questão das fake news, que o Rony acabou de falar. Muita gente explorando, em verdade, sobre vacina, que vacina causa isso, causa aquilo, causa aquilo outro, e isso desestimula muitos pais a vacinarem seus filhos com medo. E o que a gente vê é que realmente isso acaba prejudicando a cobertura vacinal. Daí a importância de sempre buscar informações em fontes seguras, né? A nossa equipe de reportagem acompanhou essa audiência pública realizada hoje pela manhã e conversou com a superintendente de Planejamento em Saúde, Carmen Deus de Ovo, que você acompanha agora. Foi um período do Estado em que nós passamos ainda por casos de situação de Covid, pela situação da dengue, a situação de emergência das síndromes respiratórias, e o Estado veio mostrar aqui as ações e o valor que foi colocado nessas ações dentro do que o Estado tinha preconizado, demonstrando que tudo que foi planejado, orçado, foi executado e está sendo pago em dia. O que a gente tem observado, como a gente tem trabalhado com a abertura de oferta, tanto de consultas para pré-operatório quanto para atendimento cirúrgico, o que a gente tem observado é que o mesmo número de pessoas que saem entram. Então, o número em si, ele se mantém em torno de 100 mil. O contraste é uma situação mundial, o Brasil tem passado por essa situação, o Estado tem trabalhado até junto com as entidades aqui do Estado, a ESC, a FEOSC, para traçar quais as estratégias para conseguir adquirir. Nós estamos trabalhando, inclusive, com importação para conseguir a aquisição deste insumo. É uma dificuldade que nós temos enfrentado. Os hospitais têm apontado que mesmo quando eles fazem aquisição, por vezes, não tem entrega. O custo tem subido muito, por isso a gente também optou pela importação. Então, todas as possibilidades para aquisição estão sendo viabilizadas pelo Estado nesse momento. Essa foi, então, a representante do setor de planejamento em saúde da Secretaria de Estado da Saúde, falando sobre esse balanço apresentado pela Secretaria de Estado na manhã de hoje, durante a audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa. E também aqui na Assembleia Legislativa foi realizada, na tarde de ontem, uma reunião reunindo deputados da bancada do Oeste e também representantes do setor produtor de leite aqui em Santa Catarina. Existe uma preocupação muito grande desse setor com a cobrança de ICMS. Eles reclamam que o Estado aqui está cobrando mais do que cobram os vizinhos, o que estaria inviabilizando a atividade desses produtores de leite. Foram apresentados alguns dados que mostram uma retração considerável da atividade leiteira aqui em Santa Catarina, uma atividade que é importante para muitas famílias, pequenas famílias em pequenas propriedades. E o objetivo principal dessa reunião foi tratar exclusivamente da questão da tributação. A tributação porque existe um pedido por parte do Sindicato das Indústrias do Leite e também dos produtores de leite de igualar a alíquota de ICMS que é cobrada aqui em Santa Catarina com a de outros estados. São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, principalmente estados mais próximos, cujo produto, a base de leite, o leite em caixinha geralmente, compete com o leite produto daqui em Santa Catarina e acaba, por ser o imposto menor nesses outros estados, entra com um preço menor aqui em Santa Catarina e isso acaba prejudicando o produto local. Durante a reunião foram apresentados dados de Luana sobre essa redução, essa retração e ficou acertado de que a bancada do Oeste pedirá a elaboração de um projeto de lei, isso é competência do Executivo, para tratar desse assunto depois do primeiro turno das eleições para provar algo no sentido de que conceda essa isonomia tributária do leite catarinense com o leite produzido no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo. Então, a reportagem completa também já está no nosso canal no YouTube e na nossa agência de notícias, basta acessar para ter mais informações sobre como é que foi essa audiência pública e os próximos passos que a gente vai continuar acompanhando também. Hoje à tarde a gente tem sessão ordinária aqui no Parlamento, com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa, a partir das duas horas e no final do dia a gente tem uma sessão especial em homenagem às forças de segurança pública aqui do Estado. Marcado para as sete horas da noite, aqui mesmo no plenário, deputado Osni Regis, homenagem, por exemplo, para entidades, instituições como Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, o próprio Departamento de Administração Prisional, sócio-educativa, enfim, vários órgãos ligados à segurança do Estado que serão homenageados nessa sessão especial. Com transmissão ao vivo também aqui pela TV da Assembleia Legislativa e você fica com mais notícias do Parlamento também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia Legislativa nas redes sociais, arroba Assembleia SC no Instagram, no YouTube e no Facebook. Uma boa tarde para todos e continuem com a nossa programação. Conecta vai ficando por aqui pela TV da Assembleia Legislativa.